Amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal mais numismático do Brasil. Pessoal, estamos aqui para mais um dia na nossa loja. A loja Mundo Numismático. É isso aí. Tem muita peça bacana. Olha os balcões, como é que estão lindos. Olha aí pessoal, nós estamos deixando a loja cada dia mais bonita para receber aqui o nosso amigo, cliente, colecionador. Então pessoal, não caia em historinha da internet. Historinha da carroxinha, como diz aqui. Quando você vê pessoas indo fazer vídeos com demagogias. Porque pago X, pago Y, faz o que acontece. Eu sou o cara do YouTube, eu sou o cara do TikTok. Eu sou o cara do kawaii, eu sou o cara do sei do que, eu falo, eu compro. Não compra nada, rapaz. Cala essa boca. Né? Fica quieto. Fica quieto, vamos dizer assim, para não ficar tão feio. Né? Certo? Então é muita gente falando das neiras na internet aí. Muita gente falando das neiras. E eu gosto de falar com esses caras aí. Eu mando um recadinho para eles aí, tá? E o meu público que me segue não é enganado, não é trouxa. Né? Agora, as pessoas aventureiras aí que gostam de entrar em informação falsa aí, meu amigo. Aí o problema é deles. Eu sempre falo. Pessoal, primeira coisa, você paga mesmo? Tá pagando, tá comprando, tá pagando 30 mil, 100 mil, tá pagando? Qual é o teu endereço? Qual é o endereço da tua loja aí, gente? Tá comprando? Qual é o endereço que eu vou te achar? Primeiro, o cara não mostra o rosto. O cara não tem endereço, não tem telefone. Vai pagar o quê? Se tá ali, eu vou dormir. Sabe? Aí chegam aonde? Naquela porta ali. Batem a porta, eu abro. Tô com a moeda aqui. Que falaram na internet que vocês pagam 100 mil reais. Essa moeda aí vale um real. Né? Mas falaram. Por que é que falou? Ah, quem falou foi o fulano lá no TikTok, lá no Kawaii, lá no YouTube. Né? Mas por que tu não procurou ele, ué? Não, porque eu não sei, ele não deixou o endereço, ele não, sabe? Ele não deixou o endereço, ele não tem contato e eu sou responsável pelo que ele fala? Olha, eu não tô responsável nem pelo que eu falo mais, ué. Então, o que que acontece? Quando eu venho pra vocês e digo, eu tenho uma loja de moedas. No centro da cidade de Cachoeirinha, tá? Ó, ali tá, ali tá a prefeitura municipal de Cachoeirinha, certo, pessoal? Ali tá o camelódromo. Pessoal que vem de Porto Alegre, vem tudo em peso aqui na loja. Quem vem de Gravataí, vem em peso aqui na loja. Aí, meu amigo, quando eu tenho um endereço fixo, que eu mostro pro meu rosto, que eu falo a verdade, eu sou responsável pelo que eu falo. Entende? Agora, se você quer acreditar em historinha da carroxinha, primeiro, quer seguir canais bons? Eu tenho uma lista aqui, tá? Ó, aí segue o Amigo Cultura Mineira, gente boa. Segue aí o R. Santos. Segue aí o Preparar Minhas Mãos. Segue aí quem tem outros canais legais que tem aí. Tem outros canais legais, entendeu? Agora, quando tu começa a aventurar em pessoas que não mostram o rosto, pessoas que falam o que querem porque não tem o endereço, aí tu vai se frustrar. E eu não sou responsável por isso. Então, se inscreve no meu canal aí e eu garanto pra você conteúdo de qualidade, conteúdo baseado em catálogos, tá? Todos os meus vídeos têm um catálogo mostrando um catálogo de valor. Todos os meus vídeos estão ensinando às pessoas o correto, o certo da numismática, tá? Então, eu não posso ficar defiador por esses caras que eu nem conheço. Como é que eu vou ficar afirmando? Não, você também tá no YouTube. Meu YouTube tem milhões de pessoas. Sou responsável por que os outros falam. Só pra que eu ganhei falando coisa séria. Só pra que eu ganhei ensinando as coisas corretas. Agora, não sou responsável, tá? O que eu faço aqui na loja? Compro, vendo e avalio coleções de moedas. Moedas e cedas. Compro, vendo e avalio coleções. Mas aqui na loja, tá, pessoal? Passo o dia todo aqui atendendo um cliente, atendendo outro, atendendo um, atendendo outro. E assim a vida vai. Ajeitando meus balcões, atendendo a internet, né? E pra quem duvidou, né? Pra quem duvidou da moeda de um real que vale dez mil reais, pra cima, tá? Hoje essa moeda aqui tem um custo pra nós aí de dez mil, né? Então, ela vale de dez até mais, tá, pessoal? Se nós vendemos a promoção por dez, é praticamente quase pra não ter lucro, tá? Porque ela é bifacial, tá? E nós mandamos classificar nos Estados Unidos, tá? A gente manda pros Estados Unidos, demora, tá? 60 dias pra ele voltar. Tem todos os custos, os encargos, a classificação, o risco. Né? Então, ela veio classificadinha, ó. Ela veio classificadinha. Linda, né, pessoal? Uma bifacial certificada. Tu pode pegar esse código aqui, entrar no site da PCGS, cadastrar, e tu vai ver que é uma moeda cadastrada no site das maiores empresas classificadoras de moedas do mundo, pessoal. Tá? Então, olha aí, ó. Dois lados iguais. Dois reversos. Tchu reversos. Tá? Dois reversos. Tá aí, ó. 2008. Um real 2008. Ó, dois lados iguais. Maravilhosa moeda. Sensacional. Moeda que realmente enche os olhos, tá? E pra quem duvidou, né, que ia... Uma vez, pessoal, eu fiz vídeo aqui e falaram, não, essa moeda é fácil, essa moeda é régua. Só o dia que o Numismata é famoso, se lá embaixo, eu acredito. Aí o pessoal pegou, mandou lá pro Claudio Amato, né, um criador de catálogos, um cara que tem experiência, um cara que eu admiro, sou fã demais. Abração pro Claudio Amato aí, tem loja também. Trabalha com moedas há mais de 40 anos, um cara mega power respeitado a Numismática. Mandaram a moeda pra ele, ele fez um documento, né, autenticando a moeda. A moeda é verdadeira. Aí, quando ele autenticou, o mesmo pessoal que falou que precisava de um cara aqui, que fosse entendido, falou, né, Claudio Amato não é tudo isso, né. É falsa, continua sendo falsa. Só vamos acreditar o dia que mandar pra PCGS. Não, beleza, então. Pessoal, pegamos a moeda, pum, enviamos pro PCGS. A PCGS classificou já duas ou três disso aqui pra mim, né, pra meus amigos, tá. Veio classificar, né, PCGS não é tudo isso, tem que mandar pra NGC. Mandaram uma bifacial pra NGC, pois a NGC mandou pro rapaz a moeda classificada. Eles foram lá no site da NGC, não precisa errar, precisa errar, não pode fazer isso. A NGC mandou que o rapaz mandasse a moeda de novo. Mandaram a moeda de novo, passou na mão de mais seis ou sete especialistas, voltou a moeda como original. Então, e eles continuam ainda falando que a moeda não existe. Então, pessoal, ninguém vai provar pra eles que essa moeda é original. Então, nós estamos aqui, tá, com uma empresa de milhões que jamais queimaria o seu filme por uma moeda, tá. Moeda bifacial certificada, isso tá na mão, né, isso tá aí. E é isso, pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, né, que estão aqui me ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso não é só do meu trabalho, não. Isso aí não é só do meu trabalho, não. Entende? Os críticos, né, um crítico, pessoal, alguém que gosta de botar você pra baixo ou o mercado que você trabalha pra baixo, ele não vai aceitar. Então, por que que a Bíblia fala que o silêncio é a maior arma que existe? Não, a prova é a maior arma. Não é. Eles queriam a prova do Numesmato famoso. Pum, sinou embaixo. Né, continuaram as críticas. Só se fazer tal coisa. Aí, fizeram o CGS, NGC, as maiores agências, e eles continuam falando. Então, o que que, quando o diabo encontrou Jesus, não foi igual? Ah, se tu for o filho de Deus, que atira daqui pra baixo? Na montanha? Que atira daqui da montanha? Tu vai provar que tu é o filho de Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus não fez nada que o diabo queria. Ele combateu o diabo com a própria palavra de Deus. Ah, mas de pão, não sei o que, nem só de pão viverá o homem. Mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus, Satanás. Ah, mas se tu, se tu me prostrar e me adorar, eu te dou todo mundo aí. E Jesus, novamente, combateu o diabo com a palavra. E assim é. Então, meus amigos, o diabo não precisa de provas. O teu inimigo não precisa de provas. Não fica tentando provar pros teus parentes. Tem pessoa que é assim, ah, eu falo mal de mim, mas eu vou provar que sou uma pessoa boa. Tu não vai provar. Falo mal de mim, mas eu vou conquistar um rio de dinheiro. Vou trabalhar honestamente e eles vão começar a gostar de mim. Não vão começar a gostar de você. Entendeu? Não vão gostar de você. Tu vai conquistar um rio de dinheiro, eles vão falar que tu roubou dinheiro, que tu logrou alguém. Tu vai fazer uma faculdade, eles vão dizer que sei o que qualquer um faz. Eles vão dizer que tu é faculdade, mas tu é burro. Tu é uma faculdade, mas tu não conseguiu tal coisa. Eles sempre vão falar. E tu, enquanto tu viu, tu tá velho, de bancarinho, de bancarinho. Eu tô tentando agradar meus parentes. Perdeu o tempo, mano. Viva pra você, pra sua consciência, e você vai ser feliz. Fique do lado das pessoas que gostam de você. Tu não é obrigado a estar do lado de pessoas que não gostam de você. Ninguém te obriga. Então, não é só aqui no nosso trabalho. Nós trabalhamos todos os dias pra fortificar esse mercado. Eu tenho 1.050 vídeos aqui, e nenhum dos 1.050, um dia sequer, eu falei mal da numismática. Sabe por quê? Já me feriram. Já me maltrataram. E eu nunca falei mal de ninguém aqui. Eu nunca falei mal da numismática. Eu nunca falei mal desse meio. Sabe por quê? Quando eu tô falando mal de alguém aqui, eu tô falando mais sobre mim do que sobre a pessoa. Então, meus amores, eu tô falando sobre as críticas que eu lembro sobre nós. Não tô citando pessoa nenhuma, eu nunca vou citar. Jamais eu vou fazer isso. E se surgir algum com alguma ideia boa, eu sempre apoio. Eu sempre quero que cresça. Eu falo bem do mercado. Porque é só assim que a gente consegue vencer todo o ódio e o rancor que existe no coração das pessoas. E você, que tá tentando agradar alguém, tentando provar pra alguém que você é uma pessoa boa, tu sempre vai se ralar. Tu sempre vai. A pessoa que tenta provar algo, ela sempre vai se dar mal. Viva pra você. Viva pro teu consciente. Sabe? No meu consciente, eu sou honesto, sou bom. Maravilha. Seja fiel pra você. Não precisa mais nada. O que teus parentes pensam, deixa de pensar. O que o pessoal da empresa pensa de você, deixa de pensar. O pessoal da tua igreja pensa de você, deixa de pensar. Não importa isso aí. É o teu consciente. Quando você... Porque o teu consciente é Deus. O teu consciente é como Deus. Porque o teu consciente sabe tudo que tu fez e Deus também. Então, se diante do teu consciente de Deus você tá limpo, o que o pensamento de outra pessoa importa? Tu entende? O que eles vão ter falado é porque às vezes o teu consciente tá sujo, a mente tá suja. Deus tá sabendo que tá sujeira, mas diante dos homens você é muito bom. O que isso adianta é isso? O que isso adianta? De nada isso adianta. Quando Jesus chegou diante daqueles fariseiros, vocês vão ser poucos caiados. lindos por fora e podres por dentro. Mas Jesus chegou diante de uma prostituta e ele deu a graça pra ela. Porque ela tava suja por fora. Mas o coração dela era limpo. Vamos voltar, gente. Vamos voltar aqui. Sabe, só um reflexo. Que a gente precisa dessas palavras pra encorajar os escritos. Tem muita pessoa boa sofrendo. Tem muita pessoa boa tentando provar. Casa com o homem, com a mulher, tenta provar pra família do conjo que é bom. Não prova nada. Não prova nada. Viva você. Viva feliz com você. Você e Deus, teu consciente. Se respeite, se ame, se valorize. Desculpa, alguém precisava ouvir isso. Deus manda falar e a gente fala. Alguém precisava dessa libertação. E assim é. Se eu fosse ouvir as pessoas, eu não tinha uma loja. Se eu fosse ouvir as pessoas, eu não trabalhava com moeda. Se eu fosse ouvir as pessoas, eu não tava em lugar nenhum. Mas graças a Deus que eu vim pro meu consciente e pra Deus. Se esses dois estão sabendo que tá tudo certo, meu amigo. Então tá tudo certo. Por lá. Até mais. Tchau, tchau.